Primeiro, uma notícia que assustou os fãs. Estou voltando aqui para esclarecer que estão me matando já na internet, né? Então é o seguinte, está tudo bem, realmente passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, desses vapors, inclusive dou alerta aqui para quem mexe com essa bosta, para com isso porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal, do mesmo jeito ou até mais. Zé Neto, da dupla com Cristiano, falou sobre um problema pulmonar e que acreditava que talvez nem conseguisse realizar toda a apresentação. Agora, um novo comunicado. A Workshow, escritório que gerencia a carreira da dupla, informou que todos os shows de Zé Neto e Cristiano estão cancelados até o dia 9 de janeiro. Isso porque Zé Neto está também com moniliase oral, um fungo causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão. A nota diz ainda que a dupla já está em casa e que Zé Neto não precisará de internação, apenas de repouso. Os cantores participariam, inclusive, de uma apresentação em uma festa de Réveillon em Goiânia. Uma das vozes mais ouvidas do país precisou de pausa para cuidar da saúde. Quem sofre é escravo da vida noturna, essa é a saudade no ar e crua. Ô, moda boa! A doença de Zé Neto causou preocupação, mas também despertou curiosidade. Afinal, o que é o foco de vidro fosco no pulmão? Quando o nosso médico fala de Zé Neto, os pacientes apresentam em sua tomografia focos de vidro fosco, o que a gente quer dizer é que existe um processo inflamatório pulmonar, comprometendo ali o pulmão, é uma inflamação e convencionou-se a dar esse nome. No caso do cantor, duas hipóteses são avaliadas. As manchas no pulmão podem ter sido provocadas pela covid-19, contraída pelo cantor em junho do ano passado, ou pelo uso excessivo do vapor, um cigarro eletrônico que é prejudicial à saúde. A gente vê muito aspectos em vidro fosco, como dizemos na radiologia, decorrentes, por exemplo, das pneumonia virais, entre elas a covid, e a gente vê também causado pelo uso dos cigarros eletrônicos. A inalação das substâncias vaporizadas, elas também podem levar a esse processo inflamatório. O tratamento geralmente é a base de corticosteroides, remédios muito bons, eficazes, que tratam uma série de doenças, mas que também têm os seus eventos adversos. Então, a depender da duração do uso, a depender de qual foi a dose utilizada, os corticosteroides têm essa capacidade de diminuir a nossa imunidade, vamos dizer assim. Então, é aquela hora que o fungo se aproveita. A pneumologista Fernanda Miranda também explica que o fungo desenvolvido pelo cantor começa na região da boca, mas pode se alastrar para a parte interna do corpo e atingir até mesmo órgãos como o pulmão, se não tratado. Aquele indivíduo que não trata adequadamente da candidíase, da monilise oral, ele tem a propensão em que o fungo vá se estendendo. Para onde ele vai se estendendo? Para partes mais inferiores. Então, ele pode comprometer crescer ali para o esôfago, crescer para a traqueia. Então, é preciso que seja tratado, erradicado, mate aquele fungo, para que não haja problemas maiores. Ela ainda afirma que a descoberta e o tratamento precoce surtem efeitos consideráveis e faz o alerta em relação ao uso de cigarros, tanto comuns quanto os eletrônicos, que estão em alta principalmente entre os jovens. A indústria do tabaco não é boba. Criou-se uma outra forma em que se aliou tecnologia, que é uma coisa que o adolescente gosta muito, né? Uma coisa mais inovadora, um estilo, né? Assim, e aí passou-se a ser socialmente aceito de novo. Então, é uma coisa socialmente aceita, né? Principalmente em festas e eventos e que traz um glamour, que o adolescente achou alguma coisa, assim, interessante, glamourosa nisso e que de glamouroso não tem nada, né? Eu tenho, na verdade, muito receio do que nós vamos enfrentar quando esses jovens chegarem uma idade mais avançada, porque a gente sabe também que os derivados do tabaco, de qualquer forma que ele é utilizado, às vezes eles vão causar problemas respiratórios a longo prazo.